Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca Sei que namoramos há algum tempo, mas amor espera Tira a mão do meu pescoço, sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de abraçar, às vezes saciar Não sei como sou aguentado Tu acha mesmo que é minha vontade de dizer não, só pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo, não passa a paz Por isso tu vai te esperar A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser rock, skin, qualquer beijo Tem que ser algo especial, fora do normal Algo sem igual, yeah, yeah A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser rock, skin, qualquer beijo Tem que ser algo especial, fora do normal Algo sem igual, yeah, yeah Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca Sei que namoramos há algum tempo, mas amor espera Tira a mão do meu pescoço, sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabe Às vezes dá vontade de abraçar, às vezes saciar Não sei como sou aguentado Tu acha mesmo que é minha vontade de dizer não, só pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo, não passa a paz Por isso tu vai te esperar A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser rock, skin, qualquer beijo Tem que ser algo especial, fora do normal Algo sem igual, yeah, yeah A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser rock, skin, qualquer beijo Tem que ser algo especial, fora do normal Deixa baixa, deixa baixa A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser rock, skin, qualquer beijo Tem que ser algo especial, fora do normal Algo sem igual, yeah, yeah A nossa primeira vez Não pode ser rock, skin, qualquer beijo Tem que ser algo especial, fora do normal Algo sem igual, yeah, yeah A nossa primeira vez não vai ser rock, skin, qualquer beijo A nossa primeira vez não vai ser rock, skin, qualquer beijo A nossa primeira vez não vai ser rock, skin, qualquer beijo Algo sem igual, yeah, yeah Mas como se us annou e mais? Tchau, 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 tchau Música 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 Música